Muitas das vezes, reclamamos de barriga cheia. Temos um teto para dormir, mas mesmo assim não agradecemos a Deus. Estão a ver essas imagens? Esta é a cozinha da minha mãe. E as panelas estão vazias. E aqui, tem pouca refeição hortaliça para o dia todo. Esta é a banca da minha mãe. Aqui onde ela tira trocado para sustentar quatro filhos. E mesmo assim, não reclamamos porque Deus pode fazer o melhor amanhã.